O Clássico é sempre muito importante, acho que principalmente a gente está brigando em cima da tabela. Definir a classificação em cima da tabela para a próxima fase é muito importante para a gente. E o Clássico para a moral também, acho que ambos são duas grandes equipes, quem ganha sai com uma moral elevada, então vai ser muito bom. Morumbi, já estive bastante jogos, bastantes anos lá, é muito especial e agora defendendo a camisa do Santos contra a torcida do São Paulo vai ser uma emoção diferente, mas vai ser uma emoção muito grande. Não, pera, 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 pera! Não, pera, 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 pera! Não, pera, 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 pera! Obrigado.